Olá, meu nome é Edmar Mariano, sou de Goiânia, moro em São Paulo e quero apresentar para você um produto de uma empresa chamada Aloha. Aloha é rede de marketing, são produtos naturais, 100% naturais, mas eu gostaria de explicar para você melhor, até pelo fato que eu ainda vou ter treinamentos e vou estudar melhor cada produto para explicar melhor para você, para você ter entendimento e os benefícios que ele possa dar para você. Gostaria que você colocasse um ok no meu canal e inscrevesse na linha vermelha embaixo para você me acompanhar e com certeza eu vou estar fazendo um vídeo melhor e explicando melhor também. Eu desejo para você um bom final de semana, um bom sábado e farei um novo vídeo para nós conhecermos melhor Aloha. Você sabe o que é Aloha? Aloha faz parte do grupo de um dos grandes empresários brasileiros chamado Carlos Wizards. Wizards você lembra, né? Aquela escola de inglês onde nós aprendemos um pouquinho de inglês. Obrigado e boa noite. Obrigado. Obrigado.